Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a uma partida do Cold Ghost com o FG, fala FG. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí, mais um vídeo, vamos lá, fazer uma matança terrível. Talvez a gente vai jogar só com os bots, já que eu odeio esse jogo, né? O FG falou, não, tá legal com os bots, vamos lá então. É, tá gostoso, deixa eu compartilhar pra ver o que tem de novo. Ghosts Federation, que confirmou Octane. E aí, que nós somos inimigos, amigo? Como que é? A gente deveria estar junto, cara. Vou ver aqui. All girls for lease, they say, development investment, devinero development. Gears, olha, all girls. Você vai Ghosts ou vai Federation? Não, Federation, que é a polícia. Ah, bom. Kill confirmed. Kill confirmed. Por que a gente levelou um, cara? Porque tá começando agora, eu acho. Kill confirmed. Vamos embora. Kill confirmed. Kill confirmed. Vamos ver aqui. Já matou já, que é isso? Não, tô brincando, cara. Kill confirmed. Kill confirmed. Nossa senhora. Ué, matei um cara com flashbank, cara. Nossa. Tô levando a sombra de botes, cara. É, eles são foda. Eu não tô conseguindo ver eles até agora. Ali, ali, ali. Ah, morri na hora que eu fui atirar no cara. Eu não tô conseguindo matar ninguém, cara. Que lag é isso? Deu lag agora pra mim. Nossa, você colocou um call de dificuldade nos botes. Regular. Vai, velho. Matei ninguém até agora. E olha que eu tava bom jogando sozinho. Olha. Os botes se jogam, cara. Pra pegar o negócio. Pra pegar a dog tag. Ah, não, velho. Nossa. Ah, que raiva. Nossa senhora. Esse cara é maluco, hein. Setcom ready. Que setcom aí. Nossa. Cheguei a... Mata ele e fica brincando de granada, seu bot noob. Olha o bot, pegou minha dog tag. Bot, filho de uma mãe. Setcom ready. Ah, poxa, velho, meu Deus. Jail confirmado. Tô quase ligando o radar de novo. Guardado ready. Jail confirmado. Com o cachorro aí. Eles já chamaram o cachorro, hein. Não, eu chamei. O cachorrinho. Ah, tá. Cara é legalzinho, hein. Tá ruim, não. Enemies. Ative. Aposto. Ah, não. Nossa. Na hora que eu ia pegar minha tag, o bot me matou. Bot maldito. Vou matar você, bot. Nossa, eu tô muito ruim nesse mapa. Cadê essa dog tag? Maniac, ready for delivery. Kill confirmed. Satcom uplink enabled. Friendly as Maniac armor. Olha, tô jogando nota, hein. Eles tão dando um tiro, cara. Tô de jogando nota, cara. Você tá de jogando nota? Sim. Jogando nota, cachorro, tudo, cara. Olha, eles dão um tiro e matam. Botou meio cachorro, seu armado. Peguei nada ainda, porque eu tô muito mal. Kill confirmed. Friendly as Maniac armor. Nossa, meu Deus, eu vou ficar camperando, cara. Kill confirmed. Agora vai ser F camper. F camper. Kill confirmed. Recupera logo, cara. Ah, me matou. Tô muito mal nesse aqui, mas prometo pra vocês que eu vou melhorar. Kill confirmed. Não conheço esse mapa. Ah, acabou minha bala, cara. Que dá, você fica jogando só num tipo de mapa. Me costuma com ele. Não que eu jogou esse mapa? Não, esse aqui não. Ah, não, eu já joguei com a galera, né. Com o pessoal de verdade. Só que esses botes aqui, o regular dele é difícil pra caralho. Dois. Vai lá, caixinha. Vai lá. Boa. Boa. De novo eu fui tentar pegar a arma na minha caixinha. Quer sorrir? Morreu? Ó, desgraçado. Ó, desgraçado. Ali. Fui. Daí você, botinho. Nossa, falta um. Vou pegar o hot dog. Vou atrás deles, cara. Vamos lá, caixinha. Nossa, tá perdendo, ué? Tão. Tô morrendo no meu próprio negócio aqui, cara. Ah, perdemos, cara. Tá de brincadeira, velho? Nossa, eu fui aqui o quê? Olha lá. Ah, não fui não. Achei que eu tinha sido. Olha o bot atirando pro chão. Nossa, o que que é isso? Que vergonha. Parou de gravar? Eu não. Eu tô indo de boa, cara. Vai mais uma? Vamos. Vamos trocar de mapa, então. Qual o mapa que você sabe jogar? Bom, que tem um... Um... Ah, como é que é o nome dele, cara? Ah, pega qualquer um aí, vamos. Eu só vou criando aqui meu soldado de novo. Vou pegar outra arma, que essa arma que eu tô tá muito ruim. Bom, galera. Vai ficar pra próxima. O próximo mapa vai ser o qual? Qual mesmo? Qual mesmo? Qual mesmo? Qualquer um. É esse aí mesmo. É esse aqui do tanque aí, que vocês estão vendo. Não sei. War, Warhawk. Obrigado aí pra todo mundo que assistiu. Se você gostou, quer ver mais, deixa seu like aí, a joinha pra ajudar na divulgação. E... É isso aí. Valeu. Falou. Falou. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não tá inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan. Yeah, I remember it all. Please give him shut out my calls. The air was so dusty. Her armor getting was... Sam, I am.